Música Superior Tribunal de Justiça suspende benefício de presos de São Paulo que cumpriam pena em prisão domiciliar durante a pandemia. A sexta turma do STJ caçou o liminar que permitia que os presos da penitenciária de Potim II, em São Paulo, com direito à progressão penal, cumprissem a pena em prisão domiciliar devido à falta de vagas no regime semiaberto. Para o colegiado, agora que já está superada a pior fase da crise sanitária, é necessário fazer uma avaliação da situação carcerária de cada preso, observando as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, explicou que a liminar havia sido concedida em um momento em que o Poder Judiciário se esforçava para conter a crise sanitária, mas que a vacinação contra a Covid-19 mudou o quadro sanitário. O relator pontuou que a terceira sessão do STJ entende que a inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a concessão imediata da prisão domiciliar, devendo ser seguidas as diretrizes do Supremo Tribunal Federal.